Música 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 E aí galera, aqui quem fala foi o Submins a mais um dele, hoje criamos uma série de GTA 5 e estou chegando no objetivo aqui com o Trevor acho que eu tenho que ir até a casa do primo do do carinha lá que eu esqueci o nome Música 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 OD Com todos os executivos e diretor de comunicação de aqui até Bangalore levando a esquerda, direta e centro em nome de treinamento de treinamento, certo? Eu quero dizer, isso é o que Floyd me disse ontem as ele estava olhando para minha pênis. Eu quero que você saia agora! Olha, isso é tudo que eu tenho, ok? Eu tive um bom abril. Meu pai não foi bom para mim, ok? Olha, Debra, eu amo você e eu amo você também, Floyd. Por que não podemos todos estar juntos, ok? Você pode ter setembro e setembro, você pode ter setembro, ok? Eu sei que isso não é normal, mas em este mundo louco, louco, normal é tão bom, ok? Olha, Debra, Floyd, você me casou? Vá de minha pênis! E você também, Floyd! Eu disse, eu tenho uma carreira! Eu não preciso dessa... 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 Crap! Sim! Aí! Você me fez sujeir! Você é crap, Floyd! Crap! Você não é um homem de todo. Bob está certo sobre você. Oh, quem é Bob? Eu quero que vocês dois vão agora! Você e seus amigos estranhos! O que é isso? Oh, é isso aí, Trevor! Oi, aí, Wade. Você conhece a Deborah? Interessante. Eu deveria ir e dizer oi. Eu não. Por que não? Vamos entrar na carro. Ok, vamos ter o tempo de nossas vidas. Nossa, velho. Oh, eu sei exatamente onde eu vou levar. Você está de sacanagem, acho que o Trevor acabou com os dois. Nossa, mano, ele é muito bipolar, velho. Você vê que estava tocando, eu não vou repetir o seu dorado. Eu sei que ela parece um pouco de tempo, mas ela pode ter divertido. Não, eu não acho que ela pode, Wade. Só o Ford, então? O Floyd vai nos encontrar lá. Boa noite, Tripp. Exatamente. Oh, Trevor, você tem um todo por você. Você está todo rado. Você tem... você tem sarap? Sim. Sarap, acidente. Nós todos estivemos lá. Nós certamente, mas... Mas não se torna com sarap. Não me perguntei, ok? Só não se torna. Ok. Ei, você lembra quando nós nos encontramos? E agora, Cousin Debra não quer você ir ao lado. Eu quero dizer, há um padrão aqui. O Congo ficou errado. O padrão é... Você não pode confiar em qualquer... Trevor! Você não pode confiar em qualquer... qualquer pessoa, além de mim. Olha, isso é isso. Então, isso é onde Floyd vai nos encontrar? A clube de estripe? Oh, sim. Eu não gostei dele. Ele é um verdadeiro de casa. Ele gosta de um apartamento. Interessante, você e eu, nós temos uma nova casa. Onde? Aqui. Aqui. Aqui? Aqui. Agora, eu sei que isso é desconhecido, mas isso é o jeito que nós gravamos, homens. Você também. Você também. Eu quero que você dê esse garoto um bom tempo para um longo prazo. Goura, 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 goura. Diz-me onde o manager está para essa espalda. Establish-me. Goura lá e dê duas portas para a direita. Você pode? Sim. Goura lá. Para a direita. Obrigado. Muito obrigado. Tá cheio de sangue. Amiga! Acontece para encontrar seu novo parceiro. Esse Trevor é muito louco. Cheio de sangue entrando nos lugares. É um maluco. Agora eu vou para... Para quem é agora que vai... Acho que é o Michael. O estilo da casa é a casa do Michael. E aí, Lester. E aí, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah. I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the vanilla unicorn gentleman's club. All right. Message Franklin. Beleza. Oh, já era? Missão cumprida. É. Tempo de missão. Não sei o que. Beleza. Essa foi uma missão bem estranha. Que eu não fiz nada além de dirigir. Mas a gente viu o quanto o Trevor é bipolar, né, cara? Do nada. Você está chorando lá. De repente, resolveu lá. Acho que ele matou o primo do outro também. Vamos atender isso aqui. Só para ver o que é. IT guy. O que é, mano? Olha, eu sei que você ainda não está fixando computadores para um dia. Quando você vai colocar um trabalho no meu caminho? Ei, se você escreve para um projeto, eu vou estar em contato, ok? Ok, mas não esqueça de mim. Ok. Então é isso, galera. Se você gostou, quem gostou, eu vou dizer até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri